Vamos seguindo por aqui com o nosso Bom Dia Notícias, vamos para o site jornalbondia.com.br, porque uma colisão deixou dois mortos e dois feridos na RS-135 entre Sertão e Coxilha. Olha, para você que está me acompanhando, foi duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. O acidente de trânsito registrado na noite deste sábado na RS-135 entre Sertão e Coxilha. Conforme informações preliminares divulgadas pelo site Portal Che, a colisão frontal ocorreu pouco antes das nove e meia, envolveu um automóvel VW Gol e uma carreta. Com o choque, os dois veículos saíram da pista. Os dois óbitos ocorreram no local e as outras duas vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas pela EGR para atendimento no Hospital São Roque de Getúlio Vargas. No Gol estavam quatro pessoas, todas moradoras da cidade de Sertão. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou interrompido, formando longas filas e de veículos nos dois sentidos, tá bom?